Mulher, cachaça e ousadia Mulher, cachaça e muita putaria Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar aqui pra vocês um pouco sobre a carreira de Amaury Lacerda E o que foi que ele fez aí para chegar o grande sucesso A Banda Sou No Povo aí, como vocês sabem, é considerada como uma das maiores bandas de Arrochadeira Nós vamos discutir mais um pouco logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, não é para todos vocês que estão chegando agora no canal Que seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Se você não me segue lá no meu Instagram e quer ficar por dentro de todos os lançamentos É só me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Pois é rapaziada, nós sabemos que a Banda Sou No Povo É uma das maiores bandas de Arrochadeira Já são quase 10 anos de carreira de Amaury Lacerda na Banda Sou No Povo E a Banda Sou No Povo hoje é considerada por muitos como a maior banda de Arrochadeira E hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos motivos que fizeram a Banda Sou No Povo Ser conhecida aí na Bahia e em vários lugares do Nordeste E em Minas Gerais também que é a Banda Sou No Povo Em Minas Gerais é bastante conhecida Alô Arrochadeira do Brasil Você empurra a Arrochadeira aí para o lado de Minas que eu estou ligado Tamo junto papai Alô serve paredão, tamo junto também, está chegando com tudo Então rapaziada, talvez um dos grandes motivos que fizeram a Banda Sou No Povo Se consagrar no mercado Com certeza é a voz de Amaury Lacerda Cara, Amaury Lacerda, a voz dele é muito top É conhecida aí por várias pessoas como a voz do Trovão Aquele cara, mulher cachaça e ousadia Essa música eu sou fã e com certeza a música mulher cachaça e ousadia É o hino da Arrochadeira Logo ali quando a Banda Sou No Povo surgiu no ano de 2011 Eu trouxe até a história aqui da banda Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição E se vocês quiserem que eu traga a história mais atualizada É só comentar aqui embaixo Quando a Banda Sou No Povo surgiu ali nos anos de 2011 Com certeza várias outras bandas se inspiraram nela Eu sei que pode ser assim uma parada que A Emerson está colocando um cantor contra o outro Isso não, isso não é verdade E está mais que nítido Que na época que Natalie X cantava na Banda Hit do Povo De uma certa maneira ele se inspirava bastante na Banda Som do Povo Porque queremos ou não Se você for analisar o DVD da Banda Hit do Povo A voz de Natalie X se parecia muito com a voz de Amaury Lacerda Até os bordões que Natalie X falava na época Parecia muito com os bordões de Amaury Lacerda Até que ela... Parecia muito que Natalie X também fazia Mas logo depois quando Natalie X O carro de que? Do ovo de novo? Carro do peixe Vai, passa Nossa, que eu quero fazer meu vídeo Pronto rapaziada, o carro passou Agora antes saiu o carro do ovo Parece que as galinhas parou de voltar Agora só está vendo só os carros do peixe agora Então como eu estava falando para vocês Com certeza a Natalie X na época lá Se inspirava muito em Amaury Lacerda E Amaury Lacerda aí É uma das... Assim, uma das melhores bandas que os Mouras tem hoje Por que? Se você está falando isso E outra também que eu vou aqui afirmar para vocês Que Amaury Lacerda conseguiu muito respeito No gênero da Rostradeira Por quê? Porque desde quando ele surgiu na Banda Som do Povo Até hoje Foi um dos poucos cantores lá da empresa de Ricardo e Rafael Moura Que ficou em sua banda E como eu falei para vocês Vários cantores ali se inspiraram muito em Amaury Lacerda Até a voz de Amaury Lacerda Para você ter noção Quando Amaury Lacerda fez sucesso Com aquela voz dele Como as pessoas costumam falar A voz de trovão Vários outros cantores também Começou a surgir com aquela voz de Amaury Lacerda E assim, Amaury Lacerda, cara Quando eu fiz a história dele O percundicionista dele, que é Remis Alexandre Me falou que o primeiro CD da banda Que eles gravaram Foram no hit de Pagodão Só que algumas pessoas não vêem isso Porque é assim Como a banda fez bastante sucesso na Rostradeira As pessoas meio que passam a batir Despercebindo Nem olham que o primeiro CD da banda Foi em ritmo de Pagodão Até porque não parece que é muito Pagodão É mistura ali de Arrochadeira com Pagodão Porque assim Arrochadeira é uma mistura de Arrocha com Pagodão Já o primeiro CD Que o Som do Povo gravou Era uma mistura de Arrochadeira Já com Pagodão Então não ficou muito parecendo assim Que era uma rochadeira Mas sim, o primeiro CD da banda Era de Arrochadeira Aí vamos raciocinar Outra linha assim Que fez a banda fazer bastante sucesso Como eu falei O primeiro foi a voz de Amaury Lacerda Porque a voz dele é muito top Com certeza A voz dele bate bastante certo nos paredão E a galera gosta demais E a outra coisa Com certeza aí Como eu falei É que cara Na época Não tinha tanta concorrência Como tem hoje E assim A banda surgiu Em uma época Que a rochadeira Estava em alta E era uma coisa Inovadora no mercado Era aquela rochadeira É uma rochadeira Mais elevada Com tipo assim De meio que uma putaria Aquela Aquela parada mesmo Que gruda bastante E a outra coisa Que eu falei pra vocês também Que eu acho que Isso aí foi o carro-chefe É que desde quando A banda Som do Povo surgiu Amaury Lacerda Foi o único vocalista Da banda E isso faz bastante diferença Ao contrário de outras bandas Que nós vemos aí Tipo Em um em um ano Tá trocando de vocalistas A banda Som do Povo Desde quando surgiu Amaury Lacerda Sempre foi o vocalista E isso Ele criou assim Uma certa intimidade Com o seu público O público já fica esperando Não Quem vai lançar Som do Povo A galera já Já criou aquela identidade Porque tipo assim Eu acho que isso nunca vai acontecer Deus queira que não Mais um exemplo É se Amaury Lacerda Sair da banda Som do Povo E vir outro vocalista Isso nunca vai bater certo Eu acho assim Deus Ó gente Eu vou falar Deus queira que isso nunca aconteça Porque eu sou muito fã Da Amaury Lacerda Já até conversei com ele E isso pra mim Foi muito Muito gratificante Quando eu cheguei a conversar com ele Porque é um cara Que eu sou fã E assim Com certeza Várias pessoas Que começaram aí A curtir a Rochadeira Começaram através Da banda Som do Povo E como eu estava falando Pra vocês Amaury Lacerda Criou aquela certa identidade Com a banda Som do Povo E ali encaixou os dois E quando fala assim Ah Estou esperando Esse ano vai vir A Rochadeira vai vir Esse ano a Rochadeira vai voltar em alta Quem? Quem? Pô Estou esperando aqui Esse CD Da banda Som do Povo E aqui vai algumas músicas Da banda Som do Povo Que com certeza Já viraram o hino Da Rochadeira As músicas como Bate Coxa Nossa A música Bate Coxa Foi uma das músicas Que fez bastante sucesso Eu não sei na região de vocês Mas eu como morava ali no sul da Bahia Cara A banda A música Bate Coxa Fez muito sucesso E a outra música Com certeza Que não só fez sucesso Na minha região Mas como eu acostumei Conversar direto com as pessoas Que acompanham o meu canal Que me seguem lá no meu Instagram Sempre os caras me chamam Emerson A gente conversa bastante Que foi a música Mulher, Cachaça e Ousadia Essa música Com certeza Foi Foi não É o hino Da Rochadeira Eu vou deixar aqui Um pequeno trecho Dessa música Uma capela Que a Amaury deixou lá Em seu Instagram Porque eu não vou deixar a música Já gravada pra vocês Vamos ver aqui um pouco Salve, salve família Hoje eu acordei Do clima dessa música Aqui Quem lembra O hino de todos os cachaceiros Quem lembra Eu tava no barco Comendo água Com o paredão que batia Toma uísque Toma cachaça Numa maior alegria E aquelas setas Eu que bebo Cria Até desmai Quando eu cheguei em casa Não pergunte Que eu não sei A cabeça não ia E dava agonia No ventão de uma música Da boca não saia Era mulher Essa ansia Osagia Mulher Essa ansia Mulher Essa ansia Osagia Osagia Pois é rapaziada Essa música É muito top E assim cara A voz do Amaury Nossa senhora A voz do cara É demais Agora aqui também Vamos falar alguns pontos Que eu acho Que ficou assim A desejar Na banda Som do Povo Até o momento Que daqui pra frente Pode ser que os caras façam É assim Eu acho que se eu não me engano A banda Som do Povo A banda Som do Povo Gravou um DVD Mas não foi aquele DVD Que bateu muito certo E fez muito sucesso A outra coisa assim Que eu senti necessidade Que os caras não fizeram Mas eu espero aí Que eles façam É um videoclipe Pra marcar mais A carreira do Amaury Com certeza Um videoclipe Caia muito bem Porque nós Assim As bandas do Moura Eu não sei Porque naquela época De 2011 Até 2015 Os cantores Eu acho assim Na minha visão Acho que eles não ligavam Muito pra DVD Pra DVD não Pra gravar videoclipe Mas hoje em dia Videoclipe Tá sendo assim Bem mais procurado Pelos fãs Então eu acho que A banda Som do Povo Com certeza Merecia um videoclipe Top aí Pra nós que é fã E acompanha A banda Eu acho que isso aí É a única parte Que deixa a desejar Outra coisa Que a galera Tem bastante assim Curiosidade Até eu tinha também Nossa Quem o repertório Da Banda Som do Povo É tudo Ricardo e Rafael Moura Que faz Até eu fiz um Eu fiz um react aí Da Do novo CD Da Banda Som do Povo Eu falei que Que os Moura Ficaram a desejar Tal Faltou algumas músicas Tal Faltou a abertura Que aquela abertura Monstra Aí eu comecei A conversar Com a Mauri Lacerda Ele me falou Que Que todo o repertório Da Banda Som do Povo Quem faz É ele Alguma das composições Como Mulher Cachaça E Usadia O Bate-coxa São tudo Composições Feita por ele Então cara Assim Os Moura Só faz Faz Ir lá E fazer Os arranjos E gravar O CD Mas as partes Das composições Os repertórios São tudo Feito por A Mauri Lacerda Então gente Esse vídeo Foi pra vocês E trocando Uma ideia Falando sobre A vida De A Mauri Lacerda Se vocês quiserem Que a gente Faça outro vídeo Falando outras Vidas De outro cantor É só você Comentar Aqui embaixo Nos comentários O outro vídeo Que eu trouxe Falando sobre A Rochadeira Foi sobre Nétaly X Que Nétaly X Tinha mudado de voz Um pouco Na sua nova música E eu vi Que vocês gostaram Bastante Então deixa aí Nos comentários Sugestões Para o próximo vídeo Que eu vou estar Trazendo aqui Pra vocês Beleza E se você gostou Desse vídeo Como de costume Deixe o seu like Se inscreve Nosso canal E ative O sininho De notificações Muito obrigado E eu espero você No próximo vídeo